Eu comecei o vídeo de novo sem apertar hack, mas não, beleza, tranquilo, não tô acostumado a gravar no celular, né, foda-se. Então, aí eu postei aquele vídeo lá, falando pra vocês pararem de falar merda sobre as paradas que vocês não sabem, tentando entrar em assuntos que vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando. Eu tava bem, eu tava, não sei se vocês perceberam assim, mas eu tava meio bravo naquele vídeo, só um pouquinho. E ultimamente eu tenho ficado bravo com tudo, cara, eu tenho me estressado com tudo, eu tô extremamente estressado com tudo. E nesse vídeo eu vou me estressar de novo. Mas eu vou responder os comentários daquele vídeo, só que por texto fica sem graça, então eu quis fazer isso em vídeo, porque tem uns comentários interessantes, então eu quero fazer isso, mesmo com a luz toda fodida, com a qualidade de uma merda, porque eu agora estou cagando pra qualidade. Então, sim, vocês vão ficar com esse áudio de merda, com a câmera frontal do meu celular, vendo essa bosta aí. A não ser que vocês não queiram ver, tem um xzinho mágico, não sei de que lado que é, deve ser desse lado, não sei. Clica num x aí de um dos lados da canta, do canto da tela que você vai fechar o vídeo. Vamos lá. Bomba relógio, bota pra quebrar. Eu não sei, eu não sei o que você quer dizer com isso, então eu vou simplesmente ignorar. JPG God, para de fumar, mano, é ruim. Tá escrito aqui, ó. Causa câncer, eu sei. Porra. Sofia, Sofia, conhecida minha. Vamos ver. Aí ele voltou, mas sinto que está perdido. Se gamer te faz feliz, volta a fazer videogames. Segue em frente. Pô, vídeo fumando, tu é melhor que isso, cara. Falou. Então, é exatamente por isso que eu parei de fazer videogames, cara. Porque videogame, eu já falei isso inúmeras vezes, cara. Eu não sei o que vocês querem. Eu não vou, na verdade eu sei, vocês querem que eu volte a fazer videogame. Eu não vou voltar a fazer videogame, caralho. Não vou exatamente por causa disso. Porque videogame me acalma, me deixa feliz. Não ultimamente com Overwatch, que eu tenho ficado bem estressado. Mas, enfim. Vocês entenderam. O estresse faz parte do jogo também. E é exatamente por isso, cara. Quando eu gravo e faço vídeo dessa merda, eu não relaxo. Eu não curto a porra do jogo. Entendeu, demônio? Vídeo fumando, tu é melhor que isso. Ah, nossa, cara. Tá. Mr. Becker. Ele anda postando os vídeos sem nexo algum. Ele postou dois comentários. Killmer, tá ficando. Já está paranoico. Nossa, eu já tô paranoico há um bom tempo, cara. Um bom tempo. O que foi que aconteceu com aquele garoto que fazia gameplay de jogo do Batman? Daqui a pouco vai virar um Jean Wyllys. Eu não sei o que você quis dizer com virar um Jean Wyllys. Mas, cara. É exatamente essa porra dessa imagem que eu quero acabar, velho. Porque aquele moleque que vocês viam jogando Batman, não era... Era uma imagem falsa que vocês tinham de mim, velho. Era uma imagem completamente falsa. E você cansa de ser falso uma hora. Uma hora você fala, mano, chega. Chega dessa porra. Enjoa. Ficar fingindo enjoa. E eu fingi... Antes do meu canal, cara. Eu fingi ser alguém que eu não era a minha vida inteira. E eu taquei o foda-se pra isso. O foda-se. Tá ligado? Eu não vou voltar a fazer vídeo. Aquele moleque que vocês conheciam, que fazia o videozinho do Batman e ficava agradecendo os comentarizinhos bonitinhos de vocês, aquele moleque nunca existiu. Era um Kramer falso. Tá? Então para de ficar pedindo essa merda. Ah, eu tô... Eu vou morrer. Luiz Carlos Lopes, amigo meu. Espírito Santo é uma bosta. Viu um comentário sensato, finalmente. Marcos Vinícius. Esse foi o vídeo mais esquisito. Eu acho que eu devo estar com um problema de garganta que uma hora eu vou engasgar e vou morrer de vez. É, esse foi um vídeo estranho mesmo. Até eu admito isso também, mas não me arrependo. Nid Games. E aí, Kramer. Ótima abordagem nesse vídeo. Tá, valeu. Eu nem sei qual foi a minha abordagem na real do vídeo. Eu acho que foi mais alívio de estresse mesmo. Mas valeu, eu acho. Marque um N. Volta com as Gameplays. Rainer Uli. O Selly. Eu nunca sei... Eu nunca soube ler seu sobrenome, vai. Kill Me. Tua voz é muito parecida quando o youtuber chama... Tá, foda-se, mano. 3.21 do vídeo. Pois é, esse é só o começo do Apocalipse. Vamos ver o que eu falei no 3.21 do vídeo. Relaxa, 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 relaxa. Relaxa, você tem tanta coisa pra se estressar, hein? Relaxa que você tem tanta coisa pra se estressar assim, é só o início do Apocalipse. Eu queria muito entender por que o YouTube colocou com o Batman da Telltale Series como um jogo jogado nesse vídeo. What the fuck, YouTube? Enfim, Paulinho da Viola. Para de fumar, mano. Ai, André de Souza. Vergonha alheia. Tá, beleza. Felipe Lacerda. Meu amor da minha vida. Felipe Lacerda. Kinder, faz gameplay. Essa aqui eu vou relevar porque, né? Eu sei que a zoeira, ele me entende. Ele é meu parça. Tamo junto, vai. E você tem que fazer aulas de português. Olha os caras falando bobagem. Daniel Kamimura. Os caras... Claramente o cara fez zoeira. Kinder é uma piada interna nossa. E o cara... Mano, para de falar merda que você não sabe. Sacou? O cara claramente fez a parada de zoeira se falar Faz aula de português. Eu sei que você tá me defendendo, mas vai, porra. Para, véi. Mano, volta a jogar o Resident Evil 7. Ovelha, bro. Ah, véi. Eu vou deletar esse canal. Na moral, eu vou deletar e foda-se. Lucas Vicente. Cara, não importa. A vida não tem nenhum propósito. Ninguém significa nada. Somos um amontoado de átomos vagando pelo universo e no final vamos morrer. É isso. Então, foda-se esquerda e direita. Foda-se a física. Foda-se tudo. Essa merda não importa. Então, não se preocupe com ela. Só viva da melhor maneira possível. Lucas Vicente. Você falou certo, cara. É exatamente isso que... É isso aí. Você falou bem certo. Cauã Silva. Eu entendi a mensagem. Eu respondi ele. Que bom, cara. Guilherme Folkwolf. Você tá precisando sair e arrumar os amigos. Eu faço isso. Eu não me engano, eu te respondi também. Me siga no Instagram. Que vocês vão ver. Que eu vou nas pontarias muito louca. D2 Project. Arrumar o emprego, você quiser. Essa é uma boa ideia. Eu poderia arrumar emprego. Se eu não estivesse cagando pra minha vida. Se eu não estivesse tacando foda-se pra minha vida. Aí eu poderia arrumar um emprego. De repente seria uma boa ideia. Mas a Terra não é plana mesmo. A direita é infinitamente melhor que a esquerda. É, o vídeo foi basicamente sobre isso. Falando, tipo, não tirem conclusões desse tipo. Principalmente a direita é infinitamente melhor que a esquerda. E o cara, velho, comenta uma parada dessa. Tipo, eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei se vocês têm algum tipo de demência. Eu não sei, cara. Porque não dá pra deixar uma mensagem mais clara do que eu deixei naquele vídeo, tá ligado? Gritando, falando. Para de falar merda do que você não sabe. E os caras vêm no vídeo e continuam comentando a mesma coisa. Eu não sei, cara. Nosso canal. Melhor youtuber, velho. Para com isso, velho. Continua o canal, por favor. Fumando, Kilmer. Que isso, velho. Tá, olha só. Vai todo mundo tomar no cu se você vai falar de cigarro, tá? É... Tipo, vai só se fuder. Você vai falar alguma coisa no vídeo de cigarro? Não fala. Eu falei no vídeo. Caralho, cara. Isso me deixa irritado. Eu falei no vídeo que uma caralhada de gente ia falar essa merda. Eu sei. Tipo... Eu faço mal pra mim mesmo, cara. Não é o cigarro que me faz mal. Não é o álcool que me faz mal. Não é a internet que me... Não, a internet me faz mal. Mas enfim. Eu faço mal pra mim mesmo. Porque eu volto pra essa merda. Eu volto a fazer vídeo. O tanto de... O quanto que eu vou me irritar lendo os comentários desse vídeo. Tem os comentários legais, mas é a minoria, cara. Eu vou me irritar muito lendo os comentários desse vídeo. E... E o canal vai ser isso aqui, cara. Se desinscreve dessa merda. Porque só vai ter vídeo sem nexo agora. E eu só tô esperando eu perder inscritos e não ter mais 20 comentários em um vídeo. Pra eu parar com essa porra. Tipo... Eu cansei, velho. Eu cansei da minha vida. Não é só do canal. Eu cansei, velho. Tipo... Caralho, velho. O que eu tô fazendo, cara? Ai, meu Deus. Quando vocês vão cansar de... 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 De postar comentáriozinho me apoiando, hein? Vocês não vão cansar disso, não? Vocês não perceberam que é isso que eu quero, não? Tipo... Caralho, cara. Eu não sei como é que que eu falo, cara. Eu não sei, velho. Eu só queria... A única coisa que eu queria... A única coisa que eu queria era um tiro de 12 no meio da cara. Porque assim eu não ia sentir dor, tá ligado? Esse é morte instantânea e já era. Ah, mano. Não vai todo mundo tomar no cu, na moral.